Atacante do Corinthians completou 28 anos nesta terça-feira, 18 de julho, e sua trajetória é de deixar qualquer torcedor orgulhoso. Essa jogadora é simplesmente essencial para o clube e é considerada uma das melhores do futebol brasileiro atualmente. Caracterizada por sua habilidade, decisão e vitórias em campo, Gabi é uma verdadeira craque e uma peça fundamental para o time do Timão. Sua dedicação e talento a tornam uma jogadora formidável, o que justifica a torcida. A torcida a chamá-la carinhosamente de braba. Parabéns, Gabi Portilho! Que sua vida seja repleta de alegrias e que continue brilhando com a camisa do Corinthians. Além das felicitações do clube, o perfil oficial da Libertadores Feminina também prestou homenagem à Atacante. E não é para menos, pois Gabi foi responsável por um momento inesquecível na competição em 2021. Na final contra o Santa Fé da Colômbia, ela marcou um gol decisivo que garantiu a vitória das Brabas por 2 a 0, assegurando o tricampeonato da competição para o clube. Um feito incrível e que certamente entrou para a história do futebol feminino. Desde que chegou ao Corinthians em 2020, Gabi Portilho tem se destacado cada vez mais. No primeiro ano pelo clube, foram 31 jogos e 6 gols. Mas foi em 2022 que ela brilhou ainda mais, marcando 9 gols em 30 partidas. E nesta temporada de 2023, ela já acumula 20 jogos, sendo titular em 17 deles, e balançou as redes 4 vezes. Sem dúvidas, uma trajetória impressionante. Ao todo, vestindo a camisa corintiana, Gabi já disputou 120 jogos e marcou 26 gols. Além disso, ela tem um invejável currículo de conquistas com 9 títulos pelo clube, incluindo 3 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas, uma Libertadores, 2 Supercopas e uma Copa Paulista. Uma carreira brilhante e repleta de glórias. Parabéns mais uma vez, Gabi Portilho! Essa jogadora talentosa e vitoriosa é um orgulho para o Corinthians e para o futebol feminino, que ela continue trilhando um caminho de sucesso e que a torcida possa celebrar muitas outras vitórias ao lado dessa verdadeira craque. E para você que acompanha o canal, obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem ligados para mais notícias sobre o universo esportivo. Até logo!